Bom dia, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de educação financeira, turma. Nós estamos chegando aí hoje na penúltima aula, tá? Sobre educação financeira, hoje o tema será também qualidade de vida, tá ok? Vamos seguir aí com o professor nas páginas 61, 62, 63 e 64. Praticamente hoje é a última aula sobre educação financeira. No próximo encontro, na aula número 13, nós vamos trabalhar com o conceito de administração de um restaurante, que é o que vem tangenciando em toda a nossa unidade desde o início do ano, tá? Nós temos aí o personagem Jorge e Andréia querendo abrir um restaurante e eles têm uma filha que gasta muito, né? Então, nesse período nós aprendemos que para abrir um restaurante não é fácil, é difícil, tem as legislações, nós estudamos, nós estudamos também que para ter esse dinheiro aí, para abrir o restaurante, a família teve que economizar, principalmente a filha, né? Que era uma menina que gastava muito dinheiro e assim nós terminamos a unidade aí com uma palestra no dia, na próxima aula, tá? Aula número 13, o professor Bira vai chamar um convidado para participar da nossa aula, tá? Ele foi dono de um restaurante muito grande e acho que teve, se eu não me engano, duas pizzarias também muito grandes, tá? Então vai vir aí conversar com a gente sobre essa questão de administração inteirinha de um restaurante e de uma pizzaria também. Legal! O que que nós temos hoje? Nós temos hoje a importância da educação financeira na vida de todos nós, tá? Educação financeira, por que que ela é importante? Porque ela nos ensina, né? A lidar com o dinheiro a fim de administrá-lo, de maneira em que o dinheiro trabalhe para você, tá? Essa que é a questão. Então, assim, você precisar administrar bem o seu dinheiro para ele trabalhar para você e não você ficar sempre correndo atrás do dinheiro, correndo atrás, tá? Por que que esse conceito de o dinheiro trabalhar para você? Tem uma mensagem subliminar aí. Sabe o que que é? Os juros. Quando o juros está contra você, os juros está contra o seu dinheiro não está trabalhando para você. Professor, você pode dar um exemplo? Claro que eu posso. Quando você compra um carro financiado, tem juros. uma casa. Quando você financia uma casa ou um carro, esse financiamento tem juros. Então, se você está pagando juros, o seu dinheiro não está trabalhando para você. Ao contrário, você está trabalhando para pagar os juros embutidos aí de uma prestação, tá? Agora, o conceito do dinheiro trabalhar para você é totalmente ao contrário. É você pegar o seu dinheiro e emprestar. E emprestar de que forma? Investir. Você emprestar o seu dinheiro para o governo. Você emprestar o seu dinheiro para o banco. Então, o que que acontece? O dinheiro está trabalhando para você. Porque quando você empresta o seu dinheiro para o banco, quando você investe o seu dinheiro para o banco, você investe o seu dinheiro em um fundo de investimento, por exemplo, você começa a ganhar juros para você. Então, você coloca R$100,00. Daqui no final do mês tem R$110,00. Depois, tem R$112,00. E assim vai. Porque os juros, os juros, os juros, eles, eles, os juros, né? Na grande maioria aí das, das, dos investimentos, os juros são compostos. Depois a gente vai estudar isso, tá? Bom, então, a educação financeira, ela é importante na vida de todo brasileiro. O professor Bira não teve aula de educação financeira na escola. Acredito que os pais de vocês tampouco tiveram, né? Tampouco tiveram, né? A aula de educação financeira, porque é um tema muito atual e eu acredito que todo mundo deveria, deveria aprender mais sobre educação financeira, porque a vida não é só viver de empréstimo, viver pagando dívida o ano inteiro, a sua vida inteira enforcada em dívida. Não. Você tem que fazer entender aquilo que você alcança, aquilo que você pode, não é? Eu escutei um termo ontem muito legal. Você tem que colocar a mão onde o seu braço alcança. O que significa isso? Isso é uma grande metáfora, né? O que significa isso? Se você ganha dois mil, você tem que viver com um padrão de mil. Você não pode viver com um padrão de dois mil e nem um padrão de dois mil e meio. Então, você tem que ir onde o seu braço alcança. Se você ganha cinco mil, seu pai e sua mãe juntos ganham cinco mil, eles têm que ter uma vida, uma vida, assim, toda financeira de quatro mil. Não é? Não é porque eu estou ganhando bem que eu vou ter gastos muitos, assim, essenciais. Não, desculpa. Muitos supérfluos, né? De ser essenciais. A gente sabe que só pela palavra está dizendo essencial não pode ser trocado. Agora eu estou falando dos gastos supérfluos, sim. Então, a educação financeira, ela nos traz esse conhecimento, essa filosofia, tá? A educação financeira também, ela serve para controlar os gastos. Pode começar com isso. E isso a gente viu durante o curso, né? Controlar os gastos, investir e não se não se endividar. Esse é o ponto essencial de uma pessoa bem educada financeiramente. É você receber seu salário, já no dia que você recebeu seu salário. Você separar uma parte para guardar, para investir, para os seus sonhos, os seus projetos, uma viagem a longo prazo, a curto prazo. Então, você tem que aprender isso, tá? Outra coisa é quem aí do oitavo ano recebeu mesada, separa um pouco da mesada. Você tem que começar a separar. O ideal é 20% da sua mesada, tá? Você ganha sua mesada aí, você separa 20%, guarda, guarda, coloca dentro de um cofre, um cofrinho, lembra que a gente fez isso não? Os cofrinhos, né? Guarda dentro de um cofrinho 20% do que você ganha da sua mesada e o restante você gasta, tá? Então, é aí que se você sabe administrar, eu acho que eu já falei um dia na sala, se você sabe administrar bem uma mesada de 20 reais, uma mesada de 50, uma mesada de 30, quando você for jovem, aprendiz e começar a ganhar mil reais, você vai começar a administrar bem mil reais. Quando você tem um emprego legal e vir a ganhar 3, 4, 5 mil, você vai saber administrar os 3, 4, 5 mil reais, tá? Legal, ó, educação financeira também, né, turma? Ela, é, ela traz a ideia, assim, que é possível atingir objetivos e planejar sua independência financeira. Independência financeira é o termo ligado lá no início aí do vídeo que eu falei pra vocês, do dinheiro trabalhar pra você. Então, você não depender da vida laboral sempre, sempre, sempre. Você tem um, um, durante a sua vida, você vai guardando dinheiro, guardando dinheiro durante a sua vida, quando chegar em um tempo, você tem tanto dinheiro guardado e os juros é tanto em cima, em tanto, que vem, que vem, né, em cima do capital seu que é investido, que você passa a ter uma renda, você não precisa mais trabalhar, você passa a ter uma renda. Você não, não é que precisa mais trabalhar, você escolhe trabalhar ou não, entenderam? Legal. Qualidade de vida, ó, todas as pessoas desejam, né, ter uma, uma qualidade de vida, assim, tranquila, equilibrada, financeiramente, né, porque, para que possam viver bem, é, realizar os seus sonhos, estar principalmente com as pessoas que amam, né, então, todo mundo quer isso, quer estar bem financeiramente, financeiramente, estar do lado com as pessoas que mais amam, né, turma? Bom, o professor Bira vai deixar as páginas aí, a 61, 62, 63, 64, tá bom? Então, hoje é a penúltima aula, a última aula, o professor Bira trará um convidado e a gente se vê nessa quarentena, crie novos hábitos, hein? Até logo!